Olha só! Melhoras nosso presidente! Viva o Bolsonaro! Deus os abençoe! Olha só! Tudo pra você, presidente! Melhoras nosso presidente! Deus seja louvado! Viva o Bolsonaro! Olha só! Presidente Bolsonaro! Tudo pra você! Melhoras nosso homem de Deus, Bolsonaro! Presidente melhor! Melhor presidente do mundo! Viva o Brasil! Jesus seja glorificado neste país! Em nome de Jesus! Jesus salva o Brasil! Viva o Bolsonaro! Nós estamos aqui na Ponta Negra! Grande ponte que atravessa o grande rio Amazonas! Olha só! Viva nosso presidente! Melhoras! Olha só! Mais do que mil motoqueiros! Nosso Bolsonaro também tem uma moto, né? NC650X! Olha só! Viva Bolsonaro! Se você ainda nem entregou a sua vida por Jesus, entrega logo! Jesus te amo! Tudo Brasil! Tudo Brasil! Volta ao seu primeiro amor, Jesus Cristo! Que deu a sua vida pra vocês na Cruz do Calvário! Que te amo! Que Deus te amo! Perceiro! Que Deus te amo! Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.